Kim Yo-jong, irmã do líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, vai viajar com a delegação de alto escalão do regime à Coreia do Sul por conta dos Jogos Olímpicos de inverno de Pyeongchang. A irmã de Kim vai acompanhar o chefe de estado do país, Kyung-nam, que lidera a delegação da Coreia do Norte e é o oficial norte-coreano do mais alto escalão a visitar o país vizinho. Se realmente acontecer, a visita de Kim Yo-jong, que é vice-diretora do Departamento de Propaganda e a agitação do Partido Único, seria a primeira de um membro da dinastia Kim à Coreia do Sul. Um comunicado do Ministério de Unificação Sul-coreano disse que a inclusão dela na delegação é significativa, já que não só é irmã do líder da Coreia do Norte, como também ocupa um posto de peso no Partido dos Trabalhadores Norte-coreano. Mesmo assim, o comunicado diz que o governo do Sul vai consultar a comunidade internacional sobre a visita, para que ela não cause nenhuma controvérsia sobre as sanções. Outros 20 funcionários norte-coreanos também estarão junto à delegação, entre eles oficiais como Sho-hui, presidente do Comitê Nacional de Planejamento Esportivo, e Ri Suang-won, que lidera o organismo que administra as relações intercoreanas no norte. Os dois países, que tecnicamente estão em guerra há mais de 65 anos, concordaram também em desfilar lado a lado, sob a mesma bandeira na abertura dos jogos. Ainda é desconhecido o papel da irmã de Kim Jong-un durante a visita, ainda que Seul já tenha admitido que o presidente sul-coreano Moon Jae-in poderia propor um encontro bilateral com o chefe de Estado norte-coreano. Se acontecer, vai ser a primeira reunião intercoreana do mais alto escalão realizado em território sul-coreano. Seul acredita que a participação norte-coreana em Pyeongchang pode ajudar a diminuir a tensão regional e pode facilitar uma aproximação entre o regime e os Estados Unidos, que serão representados nos jogos pelo vice-presidente Mike Pence.